Música Prefeito Eduardo Leite, agora pré-candidato ao governo do Estado, seja muito bem-vindo a Ubra TV e obrigada por ter vindo. Obrigado, o prazer é meu poder estar aqui com vocês. Prefeito, a gente sabe que o PSDB integrou a base do governo Sartori, do PMDB e agora decide então por lançar uma candidatura própria. Eu gostaria de saber por que essa escolha de não estar junto, por exemplo, ao governador Sartori ou a outra candidatura e lançar essa campanha. Qual vai ser a diferença então em relação ao governo Sartori, o que motivou essa candidatura? Bom, em primeiro lugar, a motivação da candidatura vem do fato de em 2016 eu ter concluído meu mandato em Pelotas com 87% de aprovação e entre as cinco maiores cidades do Estado, que são Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Canoas e Santa Maria, termos sido a única cidade onde a população escolheu continuar o governo, no caso com a nossa vice-prefeita, a Paula, que foi eleita com a maior votação da história da cidade num primeiro turno, pela primeira vez uma eleição de primeiro turno em Pelotas desde 1996, quando dois turnos acontecem por lá. Ou seja, nós fomos o fato diferente na eleição de 2016, num tempo de crise, dificuldades nos municípios, a população aprovou o nosso mandato e nós mostramos os resultados concretos lá. Então o partido começa a me provocar sobre isso, tendo visto o sucesso do nosso mandato lá na cidade de Pelotas e eu entendi que nós temos uma colaboração a dar ao Estado, uma nova visão de governo, de gestão, novas prioridades. O PSDB participou do governo Sartori, mas é importante se lembrar que na eleição de 2014, a candidatura que nós apoiamos no primeiro turno, aquela da qual nós participamos da elaboração do plano e que nós apostávamos como um caminho para o Rio Grande do Sul, foi a candidatura da senadora Ana Amélia Lemos, que era a candidata governadora, aquela coligação que nós compunhamos. E no segundo turno, aí é uma eleição plebiscitária, como a nossa candidata não foi ao segundo turno, entre duas alternativas, que era o PT ou o PMDB, nós entendemos que a mais responsável com o futuro do Estado era do PMDB, porque a outra era uma alternativa que significaria o aprofundamento da crise fiscal do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um problema fiscal há décadas, há muitos anos, se gasta mais do que se arrecada anualmente no Estado. E isso vai aprofundando o nosso problema fiscal. Só que no governo passado, esses gastos foram ainda mais aumentados, cresceu no período de quatro anos, entre 2011 e 2014, no governo do Partido dos Trabalhadores, em 25% os gastos correntes e as despesas com pessoal no governo do Estado, enquanto as receitas aumentaram 8%. Ou seja, aumentou 8% a receita e 25% as despesas. Com a situação fiscal sensível que o Rio Grande do Sul tinha, é claro que isso significou colapso das contas públicas que a gente paga essas contas hoje em dia. Então, demos o apoio, não é ao governador, ou ao Sartori, ou ao PMDB, seja o que for. O apoio que nós demos foi com os nossos quadros técnicos do PSDB ao Estado do Rio Grande do Sul, ajudando, como nós agora estamos discutindo os próximos quatro anos, o passo adiante que deve ser dado, o passo seguinte, e entendemos que é um momento de uma nova atitude, de um novo ritmo de governo, nós saímos do governo para termos a liberdade de construir e constituir um projeto que esteja afinado ao que a gente pensa para o Estado, o que a gente deseja para o Estado, que é a nossa visão de governo. E essa nova atitude, no que consiste? Olha, Maricel, acho que a gente tem que ter o cuidado com as contas do Estado, evidente. Nós temos uma situação fiscal, como eu disse, que é das piores do Brasil. O Rio Grande do Sul gasta 78%, segundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, da sua receita com o pessoal, a maior parte da sua despesa com o pessoal é pagando aposentados e pensionistas, é claro que isso dificulta muito a prestação de serviços para a população, compromete a qualidade dos serviços e, consequentemente, o futuro do Estado. Então, a gente tem que revisar o papel do Estado, reestruturar o Estado, promover reformas na estrutura do governo, que signifiquem redução do custeio para abrir espaço, o máximo possível, para investimentos. O Estado do Rio Grande do Sul investe 2% da sua receita corrente líquida com investimentos de infraestrutura. Enquanto os nossos estados vizinhos, com quem a gente compete por investimentos privados, estão investindo 8%, 10% da sua receita em infraestrutura, por exemplo. É claro que isso vai criando um, vamos dizer assim, um abismo entre as nossas realidades, do nosso Estado com as deles e vai cada vez mais afastando investimentos. Então, esse é um ponto, organizar as contas. É claro, muito foco na contenção das despesas, em buscar a redução da despesa com custeio. Isso significa ter que, sim, promover essa revisão da estrutura do Estado, desestatização, repasse a iniciativa privada de algumas empresas para que elas sejam operadas na iniciativa privada. Mas acho que o que faltou muito e precisa o Rio Grande do Sul ter uma pauta muito forte, uma atuação muito forte, é uma pauta de desenvolvimento do Estado. Eu acho que o governo ficou encurralado discutindo a pauta fiscal e se esqueceu de aprofundar a agenda naquilo que vai ajudar o Estado a se desenvolver. E o que ajuda o Estado a se desenvolver é termos condições de competitividade no cenário nacional. Temos que ser um Estado com melhor infraestrutura. E se nós não temos recursos para investir na ampliação das capacidades das nossas estradas, a gente tem que abrir, nós temos que nos abrirmos a iniciativa privada para investimento através de concessão rodoviária para fazer essa ampliação, seja com duplicação, com terceira pista, melhorando a manutenção das estradas estruturantes do Estado para reduzirmos o custo da logística. Tem um dado importante que eu tive acesso recentemente que mostra que o Rio Grande do Sul tem um custo para quem investe aqui de logística que é o dobro do Brasil. Enquanto a média nacional é de 10% do custo da logística sobre o PIB, no Rio Grande do Sul esse custo vai a 20%. Então, ou seja, a gente tem uma distância maior do grande centro consumidor e produtor do Brasil, que é São Paulo, a região sudeste do Brasil, e temos uma dependência maior do modal rodoviário do que a média nacional também. Enquanto a média nacional é de 15% da matriz ferroviária, aqui nós vamos a 6%, se não me engano, vamos a 88% de dependência do modal rodoviário. Isso significa mais custo para quem investe, para o frete. Como a gente usa pouco a hidrovia também, que deveríamos usar mais e temos um sistema hidroviário que pode ajudar muito a baratear os custos de logística no Estado, mas ainda se reforça esse custo logístico. Então, essa pauta é importante. E para atrair esses investimentos, de que forma isso se daria? Porque tanto o Rio Grande do Sul quanto outros estados têm uma experiência de isenções fiscais, mas sempre para empresas muito grandes. E o pequeno aqui sempre se sente muito sufocado, pagando muitos impostos. Então, como se daria essa atração de investimentos? Esse sistema de isenção fiscal acaba acontecendo de forma até forçada, porque como o Estado tem uma burocracia demorada, carga tributária elevada, porque como ele é gastador, gasta mal, tem uma carga malíquota tributária maior do que a média também dos outros estados de ICMS, a burocracia demorada e a falta de infraestrutura, a única forma de conseguir convencer alguém a se instalar aqui, grandes empresas, é se a gente isenta. Mas é uma anomalia no sistema essa questão da isenção. As pessoas e as empresas têm que querer estar no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é competitivo e não porque a gente tira em impostos o custo que ele vai ter a mais na produção aqui. Então, a grande pauta de competitividade é poder viabilizar investimentos em infraestrutura. Eu falei aqui, se a gente conseguir viabilizar investimentos com a parceria da iniciativa privada, a gente reduz esse custo de logística, ampliando capacidade e velocidade nas estradas por melhoria do fluxo, dando mais segurança para o deslocamento das cargas e das pessoas também, evidentemente. Reduzindo o tempo de licenciamento, por exemplo, é fundamental. E tem boas práticas de outros estados que a gente deve olhar e copiar e aprimorar para nós aqui, como, por exemplo, licença por adesão e compromisso no licenciamento ambiental, que é algo que a Bahia já faz, que Santa Catarina aqui ao lado já faz para muitas operações, para muitos empreendimentos, que é o empreendedor adere a essa forma de licença, ele lança toda a documentação e automaticamente recebe a sua licença. Não precisa ficar esperando autorização do Estado, ele vai ser fiscalizado depois pelo Estado e se for identificado que ele faz alguma coisa errada, ele vai ser punido severamente, mas não precisa restringir o investimento dele, você libera a energia de quem quer investir para que esse investimento aconteça, porque é de interesse do Estado que o investimento aconteça. E se nós fizermos a reforma do Estado, que nos possibilite reduzir o nosso custeio, a gente consegue reduzir carga tributária e reduzindo carga tributária, a gente incentiva também novos investimentos. Ninguém pega alguém pelo braço e manda investir no Estado. O governante é sempre muito cobrado sobre tem que atrair empresas, tem que trazer empresas para o Estado ou para o município, se for prefeito. Só que você não pega alguém pelo braço de vai investir aqui e vai abrir empregos. Você tem que criar o ambiente, o ambiente que anima as pessoas em relação ao futuro. E para mim são esses três pilares, burocracia tem que ser reduzida, investimento em infraestrutura, que é fundamental para reduzir o custo da logística, e é redução da carga tributária que acontece a partir da redução do custo da máquina. E o quarto pilar fundamental é ter gente, material humano, qualificado, e qualificado para o que o mercado de trabalho, de uma nova economia, no momento de revolução tecnológica que a gente está vivendo, a gente tem que qualificar a nossa mão de obra, a nossa educação tem que preparar crianças e jovens para esse mercado de trabalho futuro. E o que é preparar para o mercado futuro é investir fortemente nas competências e habilidades de raciocínio lógico, de interpretação, que são exigidos para que se trabalhe com sistemas informatizados, com tudo isso que a inovação, que a tecnologia está trazendo, e que infelizmente a nossa educação não está acompanhando, não está formando para esse mercado de trabalho futuro. Se nós não fizermos nada urgentemente, a futura geração que vai estar como força de trabalho não vai atender aos requisitos que o mercado vai procurar. E aí nós vamos ficar para trás também em termos de desenvolvimento. O seu partido PSDB recentemente votou contra a realização do plebiscito das estatais aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que o partido é favorável à privatização dessas empresas ou desestatização. Queria saber primeiro por que o PSDB votou contra especificamente a realização do plebiscito. A desestatização, e no caso destas empresas, privatização. Privatização significa, nesses casos, alienação do bem público, a venda do patrimônio. Ela é, sim, uma estratégia. Não é que ela seja uma panaceia, não é que ela resolva o problema do Estado. Tem que ser muito claro isso porque, da forma como o governo coloca, parece que ela sozinha é capaz de resolver todos os problemas do Rio Grande do Sul e não vai resolver se não forem tomadas outras medidas acopladas a isso. Mas o que o PSDB votou contra agora foi a redução do prazo para a realização do plebiscito. É importante que isso se fique claro. O Brasil nunca fez, na sua história, nunca fez plebiscito junto com a eleição. Nós tivemos dois plebiscitos, um na década de 60 e outro na década de 90, sobre forma de governo, parlamentarismo, presidencialismo, na mais recente até república ou monarquia. E tivemos um referendo que foi o referendo do desarmamento em 2005, sempre fora de eleições, sempre fora de ano eleitoral, separado das eleições. Então, nunca fizemos plebiscito junto com a eleição. O governo queria fazer a primeira experiência no Brasil de plebiscito junto com a eleição, reduzindo o prazo de cinco para três meses para o preparo, para o debate. É claro que isso seria feito no afogadilho. São seis cargos em disputa, presidente, governador, dois senadores, dois deputados e ainda mais três perguntas de privatização de empresas. Sem ter o preparo para que a população forme a sua consciência sobre esses assuntos, a decisão que viria no plebiscito não seria legítima na nossa visão. Porque democracia é muito mais do que lançar a decisão da população. É dar a oportunidade do debate, da discussão. Eu vi que alguns críticos aí, adversários nossos, querendo questionar essa nossa posição, argumentavam, ah, bom, mas a população terá maturidade para escolher o governador, mas não para decidir as empresas. Não, mas eleição para governador a gente sabe, aconteceu uma, a gente já sabe quatro anos antes. Já começa a discutir, já prevê, já se tem as candidaturas sendo postas e tudo mais. É justamente isso que não estava acontecendo aqui. Reduzindo de cinco para três meses o prazo para o chamamento, seria feito de forma apressada o preparo para o plebiscito, inclusive gerando possibilidade de questionamento a respeito da forma como a pergunta estava sendo colocada, o que geraria questionamento sobre a legalidade do plebiscito, especialmente no que diz respeito ao processo de debate, de discussão, de que forma que se constituiriam as frentes parlamentares pró e contra. É muita coisa que envolve a realização do plebiscito. E isso é que nós éramos contra. Mas somos um partido que tem clara posição de modernização da gestão pública, que significa o que é público não precisa ser necessariamente estatal. Pode ser o serviço público, como é o caso da energia elétrica, mas operado pela iniciativa privada, com um contrato que vai ser regulado, fiscalizado pelo poder público para garantir o investimento que atende ao interesse público. Mas não precisa ter uma empresa estatal que cuide disso. Essa é uma questão importante de ser colocada. Mas tem um outro ponto que também devia ser esclarecido e que o governo não esclarece para a realização das privatizações, por exemplo, e que a nossa posição é o dinheiro oriundo dessas privatizações, para onde que ele vai? Na nossa visão, não pode ir para o custeio da máquina. Não posso queimar o patrimônio para despesas correntes, que é o mesmo que alguém vender os móveis da casa para comprar o almoço. No dia seguinte precisa almoçar de novo. Como é que faz? Então, você vai queimando o patrimônio e é isso que o governo já está fazendo agora, vendendo ações do Banrisul, por exemplo. Acabou de vender recentemente excedente de ações do Banrisul. Banrisul já seria a minha próxima questão, porque também é um caso de empresa superavitária que dá lucro, mas que teve recentemente suas ações vendidas. Qual é a posição sobre isso? Da forma como está sendo feita pelo governo, estão vendendo por menos do que poderia valer, sem fazer todo o preparo para a venda, o chamado road show que tem que ser feito com investidores para poder buscar aumentar o valor dessas ações e vender para um valor mais adequado. Mas, principalmente, o recurso auferido pelo governo com a venda das ações está sendo usado no custeio da máquina para pagar salários. Eu sou de uma família de servidores públicos, aposentados, meus pais, professores universitários, meus irmãos, um é fiscal do Ministério da Agricultura, outro é delegado da Polícia Federal, tenho um grande respeito pelo serviço público, só que é importante deixar claro que o custeio da máquina tem que ser suportado pelas receitas correntes também, aquilo que a gente tem certeza vai receber todo mês. Se a gente vai queimando o patrimônio para pagar o salário, vai chegar uma hora que se esgota o patrimônio e como é que vai se pagar o salário dos servidores? Então, da forma como o governo está fazendo, está errado. A venda de patrimônio, eu aceito que seja feita e defendo que seja feita, mas como forma de alavancar um novo projeto de desenvolvimento. Se for para constituir um fundo de investimento em infraestrutura, de viabilização de investimentos privados, como fundo garantidor de parcerias público-privadas, ele tem que ser alavanca para um novo modelo de desenvolvimento que vai significar crescimento da receita a partir do desenvolvimento do Estado, da geração de novos negócios, que vão gerar capacidade orçamentária de sustentar minhas outras despesas. Então, isso está sendo feito de forma errada pelo governo e é importante também outra coisa que o governo não discutiu no processo do próprio plebiscito e das privatizações é de que forma que ele vai se comportar em relação aos funcionários, aos milhares de funcionários dessas empresas que se busca privatizar e que eu defendo a sua privatização, mas tem uma preocupação, sim, com a forma como vai ser conduzida o desligamento eventual ou o reaproveitamento desses servidores, a manutenção dos seus empregos, porque a culpa pelo déficit bilionário que a CEA tem não é do funcionário que está ligando luz no poste, é da gestão, da forma como foi gerido historicamente que gerou esse passivo para a CEA e agora a gente não pode desprezar a importância que tem milhares de famílias, esses empregos e a gente tem que sim ter uma preocupação com eles. A gente tem que escolher prioridades, governar e fazer escolhas e você não vai conseguir resolver todos os problemas do governo do Sul em quatro anos. Em qualquer governo você não resolve todos os problemas de uma cidade ou de um Estado em quatro anos, então você tem que focar nos problemas certos, os mais urgentes, os prioritários que te permitam reduzir esse déficit, no caso do Rio Grande do Sul, que nos permitam apontar uma nova estratégia de desenvolvimento. Então o foco prioritário é nas empresas deficitárias e que sirvam como alavanca para um novo modelo de desenvolvimento. E a minha pergunta agora é em relação à metade sul do Estado, de onde o senhor veio, e que teve uma perspectiva, uma expectativa muito grande de investimentos e de desenvolvimento nos últimos anos, mas foi algo que não se concretizou. Então agora, quais seriam as propostas do senhor para alavancar a metade sul do Estado? A grande alavanca que foi feita nos anos mais recentes era o polo naval de Rio Grande. E o polo naval de Rio Grande, infelizmente, se alicerçava em premissas erradas e principalmente dentro de um ambiente nebuloso da forma como o governo vinha conduzindo as relações com essas empreiteiras. Está aí tudo aparecendo agora na Lava Jato, a forma como isso se desenvolveu, muita gente na cadeia pela forma como o governo conduziu. E paga o preço, a metade sul, hoje, dessa super expectativa que levou tanta gente para lá, tanta gente investiu, se organizou para esse momento econômico positivo e com as suas expectativas frustradas. Nós entendemos que há espaço para ainda como a infraestrutura foi instalada em estaleiros na região, há espaço para se discutir a partir do polo naval ainda uma alternativa importante. Não na fórmula antiga e anterior, mas há espaço para que se use esses estaleiros na manutenção de navios e se possa aproveitar essa infraestrutura toda que foi instalada, onde foi investido até bilhões de reais e é uma alternativa de desenvolvimento. Mas você tem que acoplar isso, outras, diversificar essa economia. E a metade sul tem instituições de ensino superior importantes, no caso de Pelotas, a Universidade Federal, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, a Universidade Católica. Temos uma estação da Embrapa qualificada também, tecnologia na área de alimentos é uma vocação também da nossa região. Então, identificar, isso serve não apenas para a metade sul, como para outras regiões do Estado que também têm problemas econômicos, a clara verificação das suas vocações e o Estado precisa participar, viabilizando, como a gente falou, esse ambiente propício ao empreendedor, que é a infraestrutura, no caso da metade sul, o porto de Rio Grande. Veja, nós temos um porto que ainda é muito importante, mas que está perdendo espaço para outros portos do Brasil, inclusive do estado de Santa Catarina, porque não são feitos os investimentos para a sua modernização, especialmente para garantir a dragagem, a navegabilidade, o que compromete a segurança no transporte de cargas ali. Muitas empresas mandam suas cargas para lá sem ter a certeza de se conseguirão embarcar, porque os navios não conseguirão acostar, atracar, se as condições forem desfavoráveis e como a dragagem não é feita com a frequência correta, ameaçam a sua participação lá. Então, tudo isso tem que ser observado em infraestrutura para criar ambiente competitivo, redução de burocracia, o que a gente já falou aqui, mas também na formação profissional e qualificação para aquilo que é de vocação da região, que seja utilizado como uma alavanca de desenvolvimento. E agora eu gostaria de trazer um assunto que talvez seja o que mais preocupa os gaúchos, os brasileiros, que é a violência. Aqui no Estado a gente teve números há pouco revelados pelo Atlas da Violência, de que, por exemplo, um aumento de 58% no índice de homicídios nos últimos 10 anos, chacinas, o Estado também já é o segundo. Eu queria saber como é que a gente trata a segurança pública de uma forma mais ampla, que vá além daquela conversa de vamos aumentar o efetivo, viaturas que são muito importantes, mas que não resolvem o problema. Bom, a segurança é fundamental, inclusive como estratégia de desenvolvimento. Nós formamos mão de obra qualificada no Rio do Sul, estamos aqui em uma instituição de ensino que é reconhecida e tantas outras nós temos, importantes no nosso Estado, mas a mão de obra que nós formamos com qualidade aqui, os talentos que são formados aqui, são exportados porque não encontram no Rio do Sul espaço para empreender e não encontram sequer qualidade de vida no que se refere à segurança para aqui terem seus filhos, para aqui viverem. Então, é essencial pensar em segurança pública também como estratégia de desenvolvimento, porque senão a gente afasta as pessoas daqui do Estado e perdemos também em competitividade. E, é claro, pela dignidade humana, por toda a condição de qualidade de vida também, essa é a nossa preocupação. É por isso que já convidamos para integrar a nossa chapa como nosso pré-candidato a vice-governador. O delegado Ranolfo foi secretário de Segurança, inclusive aqui na cidade de Canoas, quando se fez um investimento importante em infraestrutura, especialmente em viaturas para a segurança pública do município, especialmente focado no município, não apenas do município, mas Brigada Militar, Polícia Civil, todos foram beneficiados por investimentos diretos do município, pelo que eu cumprimento, inclusive o prefeito Busato, por ter assumido essa pauta. Mas a gente precisa ter investimento, a gente precisa ter integração entre as polícias. Se você pensar, nós temos a Brigada Militar, a Polícia Civil, nós temos também a SUSEP como uma atuação importante, temos as guardas municipais, que têm um efetivo relevante. Se a gente somar todos os efetivos das guardas municipais de cidades que têm guardas no Rio Grande do Sul, a gente chega talvez a 10 mil guardas municipais e eles têm um papel importante. Então, essa integração é fundamental e uma integração feita com base num plano estadual de segurança, que hoje não existe. Não há um esforço planejado de segurança pública que contemple desde a prevenção, na prevenção entram aí as estratégias na área da saúde, da educação, que são fundamentais para atuar nas áreas de maior vulnerabilidade. É muito importante ter um trabalho de prevenção, em parceria com as prefeituras, inclusive, porque ativar espaços degradados das cidades também consiste em uma estratégia de combate à violência e aí são os municípios que têm que fazer isso. O Estado precisa articular isso, por isso que um plano estadual de segurança, que oriente planos municipais de segurança, é essencial. também o efetivo, a parte de repressão é fundamental e aí nós temos que não apenas repor o efetivo, mas uma política de reposição que não seja como a que vem prosperando nos últimos governos, que é incorporações em massa de 3 mil, 4 mil policiais, que vão depois no futuro significar aposentadorias em massa e perda de qualidade em massa pelos desligamentos maciços de policiais militares. Então, isso também tem que ser contemplado. E a questão do pagamento dos salários dos servidores é fundamental, você não consegue fazer segurança pública se estiver parcelando o pagamento dos salários dos servidores. É estratégico colocar o salário em dia para garantir o bom funcionamento do serviço e sistema penitenciário. Nós temos um sistema penitenciário muito precário, são pelo menos 17 mil vagas de déficit num sistema que tem 40 mil vagas de detentos, de apenados em regime fechado, 25 mil mandados de prisão em aberto. Então, todos esses números demonstram as dificuldades que a gente tem no cumprimento da prestação jurisdicional, da efetiva punição de quem comete crimes, porque mesmo que a Polícia Civil conclua inquéritos de cerca de 80% de homicídios, depois são levados até cumprir-se todo o circuito, os julgamentos, os júris e tudo mais, o que se tem apurado em torno de 20%, 30% de efetiva punição com as provas concretas para se punir. E você tem que fazer investimento no sistema penitenciário também, porque hoje, da forma como eles operam, acabam sendo muitos dominados pelas facções criminosas e lá dentro, recrutando gente para atuar quando saem aqui nas ruas. Passaria por parcerias também? Também. Privadas. Tanto para fazer o investimento no sistema penitenciário, mas também o investimento pode ser feito em parte com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, que tem hoje 4 bilhões de reais para investimento no setor e que não é aproveitado porque os projetos não são apresentados ou embaraços são criados aí, a liberação desses recursos. Mas com a parceria da iniciativa privada, a gente entende que pode se construir sim muitos novos presídios e que tem que ser presídios menores, com capacidade de 300 a 400 detentos espalhados pelo Estado e não grandes presídios, como acaba acontecendo depois uma estratégia equivocada na ocupação desses presídios que no final das contas acabam tendo pouca participação do Estado lá dentro. O Estado até faz a segurança do perímetro para não deixar sair, mas dentro do presídio quem acaba dominando todas as relações lá são facções criminosas que acabam ocupando espaço que o Estado não consegue ocupar. E para encerrar, o prefeito Nelson Marquesan Júnior, qual vai ser a atuação dele na sua campanha? Ele vai ser uma figura central? Ele vai estar nos palanques com o senhor? O prefeito Marquesan é, claro, uma liderança importante do PSDB, prefeito da capital de todos os gaúchos, Porto Alegre é uma cidade que nós queremos que vá bem, não apenas pelos seus munícipes, mas porque é pelo interesse de todo o Estado. Enfrenta grandes dificuldades, fruto de desequilíbrio orçamentário financeiro que foi deixado e pelo qual ele luta muito para poder colocar as contas em dia e abrir o espaço de investimento da prefeitura. Então ele está focado muito no governo municipal e a gente respeita isso e deseja, é claro, que ele possa colocar todo o seu foco no governo, garantindo para todos os gaúchos uma capital que supere os seus graves desafios. Mas é claro que é uma liderança que será escutada e tem participação, mas estamos conduzindo esse processo liberando o prefeito para cuidar da cidade como todos nós desejamos. Então tá, prefeito Eduardo Leite, muito obrigado por ter vindo hoje aqui na Ubra TV e a gente também te aguarda como candidato oficialmente mais para frente na campanha. Está chegando a hora e em breve a campanha estará nas ruas. Agora mês de julho será o mês que iniciam as convenções definindo-se as candidaturas. Tenho certeza que teremos novos encontros com o maior prazer e alegria. Muito obrigado pela entrevista e pela audiência de todos. Legenda Adriana Zanotto